O namoro da Billie Eilish com Jesse Rutherford, vocalista da banda The Neighborhood, chegou ao fim. Antes de sair o comunicado oficial do assessor da Billie para a revista People, anunciando que os dois tinham terminado, tinham saído alguns rumores de traição da parte do Jesse. Os dois começaram o namoro lá no ano passado, primeiro saíram fotos de paparazzi, os rumores começaram lá em meados de outubro, e em novembro eles assumiram que estavam juntos mesmo. Eles começaram a fazer aparições oficiais em eventos, como o Oscar, entre outros desfiles e eventos aí. Desde que o namoro começou, muita gente foi contra, por conta da grande diferença de idade entre o Jesse e a Billie. Eles têm uma diferença aí de uns 10 anos. A assessoria da Billie Eilish disse pra revista People que esses rumores de traição por parte do Jesse são falsos, que não houve traição, e é aquele típico comunicado de término de celebridade, né? Que eles terminaram, mas são amigos, o término foi amigável. Mas, gente, deixando os fatos de lado e falando aqui com vocês, além de jornalista como fã, eu acho que o Jesse traiu sim a Billie, tá? E eu sou muito fã dos dois, eu sou The Neighborhood, minha banda favorita. Mas, pensem comigo aqui, algumas semanas atrás, a Billie tava dando entrevista do quanto o Jesse era maravilhoso, falando que ele era gostoso, que ele inspirava ela como artista, sabe? Sendo bem cadelinha mesmo. E aí, do nada, terminou? Eu acho que traiu sim, mas, por conta de imagem, marketing, eles estão falando que não teve traição. Essa é a minha teoria, mas o fato é que os dois terminaram. O que que sabe dessa situação? Deixa nos comentários.